Já conhece nossa página do Instagram? Lá você vai acompanhar com antecedência e exclusividade as atualizações aqui do nosso canal. Tá esperando o que? Segue a gente lá. Um grande abraço e fique convido. Esse peixe novo, que é um Oscar Bumblebee de mais de 30 centímetros, galera. Olha esse peixe. Essas machucadinhas foi devido ao transporte, tá galera? Galera, ele é gigantesco. Gigantesco mesmo. Muito, muito, muito lindo. Tudo indica ser uma fêmea, tá? Mas olha o padrão desse peixe, galera. Impressionante. Eu tô babando aqui nele. Muito legal. Aproveitar também aqui, ó, mostrando como ficou o layout completo. Com aquele tronco que eu ganhei, que ele já afundou, né? Eu achei fantástico. Achei que ficou muito bom. Consegui incorporar esse galho junto com esse daqui. E deu um aspecto muito natural, muito bom. Vou mostrar os outros outros que eu tenho aqui também. Esse aqui é o macho, né? Tudo indica que aqui é o único macho, por enquanto, aí do Carduno. Por isso que não deu treta nem nada quando eu soltei o outro. O Bumblebee, né? O Bumblebee é bem maior que ele. Quer dizer, bem maior não, mas é alguns centímetros maior. Tá aqui também o nosso carazão, gigantesco. O Oscar Albino. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Gigante aqui, galera. Olha isso. É muito grande, galera. O rapaz que era dono dele me falou que era um Red, né? Red Tiger. Mas, olhando aqui, eu... Pra mim é o Bumblebee. Inclusive, porque ele tem o olho verde em cima, galera. Não sei se vai dar pra ver. A parte de cima do olho é verde, né? E essas pintinhas na cara... Que eu saiba também que só o Bumblebee tem, né? Mas enfim, comentem aí. Pra mim é um Oscar Bumblebee. Quadrão muito bonito, muito bonito mesmo. Olha os dois lá da lata ali. Olha lá, nosso Javarzão. O dono Vapara aí. Peças a ele que não tem muita treta também. Ele que é apazigo a tudo aí. Por incrível que pareça, galera. O Javar tem fome aí de... O seu... O peixe... Violento. O peixe da treta, né? Mas o meu aqui, ele só chega no meio das brigas ali. E separa tudo. Só mostrando os dentes. Tá aqui a Amaro Lloyds. A outra tá lá no fundo. Redonda pra caramba. Comeu muito bem ontem. Essa aqui comeu menos mesmo, mas... Ela come. Mas enquanto essa aqui come dois pedaços. Aquela de trás lá come um cinco. Tá aqui. Esse peixe é fantástico. Galera, gravando esse vídeo pra falar... Da decisão de fauna que eu tive aqui. Tá? Esse aquário aqui, ele vai ser um aquário basicamente de ciclistos americanos mesmo. Né? Então vão ter os Oscars. Aqueles que estão ali na engorda, né? Também. O jaguar. Enfim, esses peixes que já estão aí. Né? Daí também vai entrar hoje, provavelmente, uma... Putz, agora eu não lembro o nome do peixe. Deixa eu... Eu vou dar um cortinho aqui só pra lembrar, galera. Só um pouquinho, galera. É... Falando da fauna, né? Vai ficar esses peixes aí. Vai entrar também hoje aí um Temporalis. Já grande também, né? É... Preciso colocar uns três ali na engorda também. Tô querendo colocar Petena Esplêndida. Dá comum mesmo. Nem da albina, assim, que a galera mais tem. Mas dá comum mesmo. Petena Esplêndida. Caquetáia. E... Também eu quero colocar Vieja Maculical, velho. Né? Black Belt. Basicamente vai ser essa fauna aí. Ciclistos americanos, com cores muito bonitas. Fáceis de criar. Acredito que o ambiente aí tá propício pra eles, né? Com tronco, com rochas. É... Um excelente espaço aí. E essa é a que vai ser minha fauna. As mudanças que eu vou fazer devido a isso. Pelo menos, por um tempo. Eu vou ter que tirar a... A pirará. Vou ter que tirar a minha jundiara também. Tá? Pra evitar aí que... Que elas comam os menores. Esse tipo de coisa aí. Beleza? Pretendo também colocar pelo menos mais umas quatro ou cinco tipos de cascudo. Tá, galera? Mas vai ser basicamente isso. Um aquário de ciclistas americanos aí. Logicamente... As nossas queridas jacundais da Malásia. Essas aqui não saem da corda de jeito nenhum, galera. Mas é... Esse vídeo é mais pra mostrar aqui, ó. Esse Oscar gigantesco. Pra mim, um Bumblebee. Comentem aí o que vocês acham, galera. Olha, a diferença do Bumblebee, a diferença do Hedge Tiger. Né? Então, eu acredito que não era da mesma espécie, não. Beleza? E... Pra estar mostrando eles aí. E também, pra estar falando aí como que vai ficar o aquário. Enfim. Essas pequenas mudanças que vão ocorrer aí. Beleza? O que vocês acham, galera? Fazer aqui um monstro com ciclistas americanos. As cores bonitas. Peixes grandes, né? E... É isso aí. Fiquem na sequência. É... Dos próximos dias aí. Pra ver, né? A introdução aí da... Do Temporalis. Que... Que tá pra chegar. E aos pouquinhos a gente vai estabelecendo a fauna aí desse aquário. Beleza? Ontem eu não mostrei. Os peixes chegam ontem aqui pra mim, tá? Ontem eu não mostrei a soltura dele. Porque já era tarde. O peixe tava dentro do... Do recipiente. Fazia um tempo já. Então eu resolvi já... Soltar ele na quadra e pensar somente... Na saúde e segurança dele. Beleza? Então eu penso que eu não filmei a soltura. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando desse projeto. Essa semana eu nem postei nada, praticamente, né? Mas é isso aí, ó. Perdoem aí o reflexo, galera. Ah, logicamente, né? Como que eu ia esquecer dela? Essa perca barra mondi. Essa aqui também não sai de jeito nenhum, galera. Ela tá ficando bem grande já. É uma evolução absurda desse peixe. Absurda mesmo, galera. Não sei se no vídeo dá pra ver, mas já tá praticamente um palmo. Tá praticamente o tamanho da mão aqui, ó. E esse peixe entrou bem menor aqui. Se alimenta muito bem. Ela que é responsável aí pela... Pelo controle aí... Dos lambaris. Basicamente é ela que faz a festa aí. Tá show de bola demais, galera. Essa aqui não sai de jeito nenhum. Quase me esqueci. Eu vou ficar todos esses peixes que eu falei. A Péteres também. A Chakundasa da Malásia. E assim vai. Também nossas caborjas. Essas aí são as minhas companheiras fiéis aí. De outras montagens. E essa não sai de jeito nenhum também. Fechou, galerinha? Que lindo esse castor. E é isso, galera? Comenta aí o que vocês acharam do novo morador, né? Moradora. Não sei. Comenta aí. E é isso aí. Valeu? Vou filmar um pouquinho desse lado aqui. Pega um pouco de reflexo, mas é isso aí. Aos pouquinhos a gente vai arrumando. Ó, galera. Agora tem forro aqui em casa. Não fica aquele aspecto feio, né? Que estava. Agora tem que arrumar o aquário aos pouquinhos. Valeu, galera. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí